Música Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nessa edição você vai ver. Agricultoras quilombolas de Arroio do Tigre recebem o prêmio Arte do Quilombo. Trigo gaúcho, é bom, é gaúcho, é nosso. A campanha de valorização do trigo gaúcho é lançada no Rio Grande do Sul. Em bom princípio, o trabalho das mulheres resgata a manutenção da biodiversidade. Como será a venda de pescado durante a Semana Santa? Aprenda a fazer ovo de Páscoa no pote, como decorar biscoitos de Páscoa com glacê e ainda como fazer bolacha de mel. Música E como vocês já viram aqui no Rio Grande Rural, no Mês das Mulheres, nós estamos homenageando elas que fazem a diferença no meio rural e onde vivem. E agora nós vamos conhecer a história de uma moradora do interior de Antônio Prado, no Rio Grande do Sul. Camila é agricultora familiar, mãe e tem um grande papel social tanto na família como na comunidade, com participação no sindicato e possui voz ativa na comunidade e não se vê longe do trabalho do campo. Eu me chamo Camila Moussato Quilante, eu tenho 31 anos, sou casada com Joelo Quilante, sou mãe de três filhos, é o Arthur, a Júlia e a Elisa. O meu dia a dia começa, eu levanto em torno de seis horas, eu tenho uma vaquinha de leite, eu vou tirar leite, depois eu vou para a cozinha, eu moro com o meu sogro e minha sogra também, daí ela me ajuda nos afazeres, mas mesmo assim vou para a cozinha, tomo café, dia sim, dia não faço queijo, depois vou para a colônia ajudar no serviço na agricultura, assim, trabalhar junto com meu marido. Chego em casa em torno de 11 horas, aí eu ajudo no almoço e preparar a gurizada quando quer para ir para a escola e de tarde volta, vou para a colônia de novo, é assim, depois de noitezinha vou tirar leite de novo, depois tem que arrumar, dar banho para a gurizada e jantar e fazer alguns serviços que ainda frestam do dia e dormir para o dia seguinte e estar nova de novo. Sim, eu sou catequista, daí no fim de semana quando tem catequese, precisa da catequese, eu vou dar catequese. Eu sou presidente do MOVT aqui em São João, eu sou presidente do grupo há sete anos, o nosso grupo, agora com a pandemia a gente não se reúne mais, mas se não toda semana a gente se reunia, ia lá uma hora, fazia ginástica, conversava, era muito divertido. Olha, na verdade eu me sinto realizada, eu não me vejo fora da agricultura, não me vejo trabalhando numa cidade, numa empresa, numa fábrica, não. Enquanto tiver agricultura, eu acho que é por aqui que vamos ficar. Nos dias de hoje, eu acho que o agricultor se sente valorizado, apesar deste ano não estarem muito contentes com o preço da uva, mas a esperança do agricultor é sempre o ano que vem, então esperamos que o ano que vem esteja melhor. O Rio Grande do Sul deverá colher mais de 20 milhões de toneladas de soja este ano. Os dados da safra de verão 2020-2021, de soja, milho e feijão, foram apresentados pela diretoria técnica da Imater nesta semana. Hoje lançamos os números, esses números eles têm dados importantes, significativos, marcas históricas, nós rompemos duas barreiras nessa safra, a barreira dos 6 milhões de hectares de plantio de soja, e rompemos também a barreira dos 20 milhões de toneladas de soja colhida. Então, essa é a notícia favorável que nós temos, a gente tem toda essa questão ambiental, econômica e social envolvida nessa mudança que ocorre da área, mas é um avanço importante e o rendimento que nós temos também foi uma, digamos, a grande notícia que nós temos foi o rendimento de 3.326 quilos por hectare, que é a segunda melhor marca que nós temos na história do Rio Grande do Sul. Então, para nós, essa é a parte boa que nós temos, fundamental, possivelmente. E, na questão do milho, que nós tivemos, então, uma dificuldade, é melhor do que a safra do ano passado. A safra da soja, ela é 80% melhor, a do milho é 4% maior do que o ano passado, nós estimávamos inicialmente 5 milhões e 900 mil toneladas, e, segundo o nosso levantamento, nós iremos escolher 4 milhões e 300. É 4% a mais do que o ano passado, mas é muito abaixo daquilo que nós esperávamos. Basicamente, pelo fator clima, mês, dezembro, que nós tivemos uma dificuldade hídrica, bastante significativa, que impactou muito forte no milho. Mas, de maneira geral, assim, nós temos um ano favorável, porque nós temos preços favoráveis, e nós estamos, então, assim, satisfeitos com esses números. Claro que, dentro de todo esse número, nós temos variações pontuais, com algumas dificuldades que se apresentam de forma normal, como quando você faz qualquer levantamento, você trabalha com a média do estado. O evento online contou com a participação do secretário da Agricultura, Covate Filho, e do presidente da Emater, Geraldo Sandri. Depois do intervalo, agricultoras quilombolas de Arroio do Tigre recebem o prêmio Arte do Quilombo. Trigo gaúcho é bom, é gaúcho, é nosso. Campanha de valorização do trigo gaúcho é lançada no Rio Grande do Sul. Legenda Adriana Zanotto